Um momento muito feliz hoje da administração, juntamente com a Câmara de Vereadores e todos os secretários e funcionários. Sabe que ninguém faz nada sozinho. Então isso aí foi uma indicação lá atrás, quando nós começamos o segundo mandato. O próprio vereador Luizão me procurou que nós fôssemos para Cuiabá, porque tinha carro para nós. E aí nós procurando o Bustamante, secretário de Estado, ele até admirou por Alto Garça não ter ainda essa caminhonete. Falei que não tinha e isso aí deve ter ido para outra cidade. Me parece que era para ter vindo há dois, três anos aqui, acabou parando em Rondonópolis. E aí fizemos ofício, entregamos, viajamos, cobramos junto. Então, chegou. Às vezes você tem que ir atrás, você tem que insistir, mas nós só temos que agradecer, além do Bustamante, mesmo secretário de Estado, o governador Mauro Mendes, teve já deputados que foi no início com a gente, agora no final, deputado Nininho entrou em contato e falou para nós, está lá mesmo, vamos lá buscar. Então tivemos lá o vereador Luizão, que foi um dos caras que mais correu atrás disso. Por isso que a gente incentiva os vereadores a buscar recursos para o município. Está aí, um trabalho que foi feito de uma pessoa que foi atrás, através dele conquistou para trazer para cá junto com a gente. Ninguém faz nada sozinho, não é prefeito, não é câmara, não é secretário, a gente tem que trabalhar em conjunto. Olha o que essa caminhonete vai nos trazer. Mais segurança de trabalho para os nossos policiais, que saem 800 quilômetros de estrada, as dificuldades que tem. Hoje nós temos saída para três estados, no mínimo, né? São Paulo, aqui Mato Grosso do Sul e Goiás. Então é 800 quilômetros que você vai sair na Barra, vai sair Campo Grande, você vai sair São Paulo mesmo pelo Taquari. Então nós precisamos de ter segurança e a nossa equipe tem que estar bem equipada. Graças a Deus, me parece que estão chegando alguns armamentos novos, conseguimos a caminhonete e agora vamos tentar aumentar o quadro nosso da cidade, que já é um sonho do Tenente Silveira, que vem fazendo um ótimo trabalho com a equipe. Então é só agradecimento hoje mesmo e uma conquista de nós todos. A gente fica feliz, é uma satisfação grande de a gente estar recebendo. Fomos atrás, fomos pedir, protocolamos lá junto à Secretaria do Estado e fomos atendidos. Então aqui a gente só tem a agradecer ao governo do Estado, em especial também ao deputado Nini, que nos apoiou, foi junto conosco lá. E chegou essa tão sonhada caminhonete para a polícia militar. Sabemos que o nosso município a extensão é muito grande, nós temos aí 800 km de zona rural e isso, querendo ou não, com um veículo, uma caminhonete, fica mais fácil de se deslocar e fazer o serviço que precisa ser feito.